E aí está E aí E aí E aí Aqui E aí Hoje estou bem Mas já estive mar Estou Rio de Sol Mas já jonque depois Kul Kul Klar On Em Noite Sim 它的 Hoje eu sou verdade Kul Ataco e encanto Já fui com te serão Just como oceão Água ferida Coração quebrado Jesus com o Senhor Aleluia! Só Deus abençoe o caminho do homem Ele transforma A vida está quebrada em você Só ele, Deus abençoe Faça você, dá o mar E ele vai fazer E ele vai fazer E eu toco as bênçãos Eu toco as bênçãos Eu toco as bênçãos Eu toco as bênçãos O site-lhe, канале Não tenho atenção Por que tenho um espinho Do pecado eu risei A vontade e minha vida Eu toco as bênçãos Eu despei, latuí, nesses pedaços de chão E a água de água na escuridão Nas caras da morte, o Senhor me amou Me mostrou a verdade que eu nunca lhe dei Eu despei, latuí, nesses pedaços de chão E voltei a morrer Eu hoje estou bem, mas já é estripe de mar Só o dia de escola já fui temporal Fui para a deriva, fui noite sem lua Era um senador Hoje eu sou verdade, mas já me engano Já fui forte e seca, hoje eu sou o oceano A água ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Eu hoje estou bem, mas já é estripe de mar Só o dia de escola já fui temporal Fui para a deriva, fui noite sem lua Fui para a deriva, fui noite sem lua Hoje eu sou verdade, mas já me engano Já fui forte e seca, hoje eu estou mostrando A água ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Jesus conseguiu A água ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Fui para a deriva, fui noite sem lua E a água ferida, coração quebrado A água ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Jesus, ele morreu E por você, ele se fez maldito naquela paz Ele tomou o nosso lugar Obrigado.